Ô, na moral, tem uma parada ali na frente. Olha lá, olha lá. É, galera, tá me esperando já. Quer me pegar? Tá ali, tá ali, tá ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos nessa, mano. A lanterna já. Tem que ter, tem que ter. Eu tô num galpão, mano. Galpão do correio. O que é isso aqui? Que isso? Pera, vai embora. Mano, bicho pernudo. O que é aquilo aí, mano? Satanás? Ô, galera, mas já? Pera aí, pô. Ah, para. Cadê? Eu gosto de ver a criatura, eu gosto de ver o ruim. Gosto de ver de perto, ver como é que é. Isso é maluco, é? Nossa, cara. Ô. Que isso? É uma xolofompe. Pera aí, pera aí, pera aí. Ali, 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 ó. Ai, meu Deus. Mas na moral, o bicho tem uma botona coxona? Mas é torto, corcunda. Mas vou embora, vou embora. Ah, tem que pôr um código. Passou lá, passou lá. Tudo errado. Caraca, mano. Que bicho é isso, na moral. Corcundão, pernão com a bota. Eu sou brincadeira pra falar, hein? Tá caindo FPS esse jogo. Jogo mó leve. Gráfico Free Fire tá caindo FPS. O que é isso? Não sei. Sai, lavado. Que isso? Pera aí, caramba. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Tá atrás. Eu não vou olhar, não. Vou sim. Enfim. Nossa! Sumiu! Tem umas paradas aqui, ó. Um, oito. Olha lá. Cinco. Seis. Um, oito, cinco, seis. Será que é isso? Mas, galera, o que é isso aqui, cara? Capivara! Olha as costas abertas. Olha a mão, a mão, a mão, a mão. Se liga, se liga. Ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera, olha lá, galera, olha lá, olha lá. Ó. Uh, 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 pera aí, pera aí. Que? Mas já pera, mano. Ah! Ó, um, oito, cinco, seis. Um, oito, cinco, seis. Essa porta aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Não vai dar, não. Ah, pera aí, ô, bichona, pô! Que? Aí, galera, abriu. Bora. Maria, eu tomou um choque aqui. Aí, aí. Meu Deus. Ó, vai vendo. Ah, mano, esse bicho vai entrar aqui, velho. Acertou. Acabei de falar, acabei de falar, tá vendo? Acabei de falar. Bora, 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 bora. Corridão, corridão. Ó, na moral, hein? Labirinto é pra lascar mesmo. Ah, não, ah, não. Ó, ó. Ah, faz isso não, pô. Labirinto, não. Complicou. Bom, galera, vou te falar, hein? Esses gamezinhos de cara, eu adoro. Mano, ó, 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 o jogo, ó. Ó, peraí, peraí, peraí. Ela virou aqui, hein? Esse bicho é fêmea, é uma mulher isso aí, mano. Que? Ó lá, ó lá, ó lá, passou, passou, passou lá, passou lá. Ali, 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 olha lá, lá, lá. Ó, ó, ó. Tá sem breca, ó, 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 lá, lá. Mano. Tá doidona. Ó, ó, ó. Tá chapada, velho. É maluca. Opa. Aí, galera. Tem lixo, lixo, é, radioativo aqui, mano. Um jornal. Ó lá, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé. Tem um quadro de rosquinha. Tem que ter umas paradas aí, ó. Não vi. E aí? O cara não mexe, não interage, tá apertando? E agora? Tem que voltar, mano, é sério? Aquela carnice tá lá dentro, aquela pernudona carnice tá ali, ó. Mano, mano, ó lá, ó. Passou o treco ruim lá, mano. Tá ali, mano. Ó, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, ó. Quer ver, ó. Quer ver. Ela tá aqui. Se liga. Ah, velho, eu não vi. Que isso? Merda. Nossa senhora, cagaram o piche. Colete 10. O quê? Então, galera, tamo no mercado, ó. Opa, aqui é a área do cocielo. Cachaça, né? Caraca, se liga. Aqueles galões de tipo de laranja, ó. Tomada, aquela relaxada. Nossa, é muito grande o mercado, mano. Olha isso. Olha aí. Tem uns dólar de laranja aqui, ó. Olha lá, as coquinhas. Bom, galera, eu te pergunto, qual que é a história do jogo? Eu acho o seguinte, o cara acordou com fome, falou, vou no mercado comprar umas paradas. Ela comprou um danonão, umas paradas lá. Tá vendo aqui, as frutas, aí. O mercado tá fechado, então ele entrou pelos fundos e encontrou a bicha pernuda. E tá aí, tem que fugir dela e pegar as coisas. Que bosta. Olha o que temos aqui. O mercado é muito grande, cara, se liga. E eu quero saber, cadê o bicho, a doidona lá. Só foi falar no podre, tá ali, galera, tá ali. Aí, galera, olha o poster do game. Olha lá, olha lá, você viu, você viu, você viu? Eu vou lá, eu vou lá, hein. Vou lá ver, vou lá ver. Não, não, não. Que delícia, cara, os bolão. Bolão de danone, ó. Aí, galera. Oi, danone não, bolão. Opa. Ah! Olha o bicho vindo, moleque. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Nossa! Olha isso, vira, olha isso, vira. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Nossa, para! Acabou, pô. Eu sou obrigado a falar. Começou lá do começo. Pera, pera! Não vale! Ah, lá, sai daí, sai da frente aí. O negócio escrito aí, sabe aí, sabe aí. Qual era? 100? Era um, 8, o quê? 5. E agora, para achar aquela sala que eu estava? Opa, sacanagem voltar do começo, hein. O quê? Cadê? Cadê? Não, você não está lá, não, você não está, não. Ah, nossa, roubada, pernudei, pô. Olha lá. Meu Deus, vocês viram, vocês viram? Passou. Mas, pera aí, eu vou lá atrás ver. Eu quero ver onde é que ela está. Ah, quero... Quero beijo de língua, ó. Não, não! Ali é o caminho, ali é o caminho, ali é o caminho. Aqui, aqui, ó. Está atrás, está atrás, está atrás. Ah, nunca nem vi. Está mais não, está mais não. Cansou a pernuda. Ó, se liga, ó. Peguei a latinha. Ah! Está atrás, está atrás. Não sai. Sai de mim, sai. Não pega, não. Para! Ah, para! Eu vou te fazer relaxar. Ah, está de sacanagem, galera. Aí, olha o galé, olha o galé. Opa! Ó. Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus. Olha esse treco correndo, mano. Demência? Quer ver, ó. Ó. Se liga. Pernão correndo, estou desgonçada correndo. Olha, galera. Se liga. É esse aqui que eu quero. Danonão paulista, morangão, ó. Tem de... Não, esse aqui eu não gosto, não. Gosto de morango. Banana. Aí, galera, achei. Achei a área da felicidade, a área do gruço. Danonão gruço. Ah, não, não. Não. Está atrás, está atrás. Está atrás e não sai. Está atrás e não sai. Ah, mano. Banana. Até quando, pô? Vou te falar, hein, mano. A bicha vem atrás e não sai. Ficando cangote, essa carniça. Surprise. Gazela do satanás. Nossa, que jogo filho da mãe. Ah, hein? Eu já apareci aqui. Como que eu esponei aqui já? Olha só aí, ó. Pelo amor de Deus, cara. Olha ali, olha ali, mano. A carniça ali, ó. Pô, mas já está aqui, ó, ó, ó. Está roubado, hein? É, galera, é agora. Ó, 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 caramba. Sem querer achar uma bola aqui com o negócio. Peraí, peraí, peraí. Cala a boca. Ah, tá atrás, tá atrás. Ah, tá, galera. Vamos pegar, galera. Vamos pegar, galera. Aí, aí. Ah, tá ali, ó. Você veja a merda. Só ameaça, né? Vem cá, vem cá, vem. Falou comigo. Vai morrer. Oh, galera. Quer ver, ó. Nossa, vem doida, pera. Vem. Vem. Não quer, não. Ih, cagona. Só tem perna. Aqui tem mais um. A bola. Cinco. Nossa, nossa, o que ela tinha nela, mano? Não. Ah, não. Não, não. Ó, virei, virei, virei. Virei, ó. Ela não sai, ela não sai, ela não sai. Ela não sai. Aí não sai de trás. Eu não bato bem na cabeça. Ô, galera, vou te falar, hein. É grandona, mas é burra. Ó, ó. Eu vou lá, eu vou lá. Você duvida, você duvida? Eu vou lá, eu vou lá, hein. Eu vou lá. Eu vou lá, não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Vamos embora. Uai. Ó, caramba. Aqui a caixa, ó. A bola. Sete. Tão deixando a gente sonhar. Nada, eu vou. Não, não. Travou, travou. O cara travou, velho. Não, vai me pegar, não. Pega, não. Bom, galera, vou nessa aí. Ah, mano, cansei da pernuda. Roubada. Você não escuta, ela vem chatona. Quer ver? Ela tá aqui, velho. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Olha isso aí, olha esse bicho, olha esse bicho. Olha aí, olha aí. Eu vou nessa aí, galera. Até outro dia, falou. Boa.